E fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam ótimos. E hoje pessoal, vim trazer aqui um mousepad muito bacana aí pra vocês, pra você que joga competitivo, que gosta de mousepad speed. Esse aqui é o PCS Obsidian G4D. Essa aqui é uma nova versão, que já tem alguns meses na verdade, que foi lançado, da linha Obsidian, da PCS. Eu já trouxe esse mousepad aqui no canal uma vez, que foi na versão azul ali, Galáxia, e o na cor preta. Essa aqui é a nova cor, né? Na purple, versão roxa, que eles lançaram aí recentemente. Cara, é um mousepad muito bacana, eu ainda não tirei da caixa, tá? Eu vou estar abrindo com vocês. E vamos estar fazendo um reviewzinho aqui, uma breve análise sobre o mousepad. Enfim, pra quem estiver interessado, o link de compra vai estar aí na descrição, tá? Comprando pelo meu link, você vai estar ajudando o canal, eu vou estar recebendo uma comissãozinha aí de meros 2%, mas já ajuda aí a estar eu motivando a estar criando mais conteúdo pra vocês e estar trazendo mais reviews. Ah, e se você não me segue no Instagram, segue aí, que lá eu crio conteúdo quase todo dia e me interajo mais com o público e meus seguidores. Enfim, chega de enrolação, vamos passar ali pra mesa, vamos fazer um unboxing e vamos fazer o reviewzinho aqui desse mousepad. Então vamos lá, pessoal. Mousepad aqui na mesa, Obsidian G4D. Eu acabei esquecendo de mencionar ali no começo do vídeo que esse aqui é um mousepad que tem infusão de vidro, mas eu acho que vocês já sabem, né? Vocês estão aqui nesse vídeo pra saber mais sobre o mousepad. Enfim, ele não é um mousepad todo de vidro, tá? Ele é um mousepad meio que comum, com características comuns. Porém, a sua superfície, né? Aqui a parte onde você vai deslizar o mouse, ele tem composição de vidro, que faz com que deixe ele muito mais rápido, seja um mousepad super speed, pra quem gosta, né? Assim como eu, que gosto de mousepads bem rápidos, vai curtir bastante. Aqui na frente da caixa temos uma informação aqui que é do tamanho, ele é um mousepad de 500 por 400 milímetros, né? 50 centímetros por 40. E virando aqui, tem a nossa abertura. Eu já tirei aqui o lacrezinho pra ficar mais fácil e vamos tá abrindo o nosso mousepad. Aqui já temos adesivos, né? Que eles mandam de brindezinho aí da PCS, legal. Tem aqui um paninho pra você tá limpando o mousepad, né? Porque, como eu falei, ele tem uma superfície com composição de vidro, então, consequentemente, vai manchar, vai sujar um pouquinho, vai suar, né? Então, você vai tá passando um paninho ali pra tá limpando. E olha só, isso aqui é bem legal, hein? Eu não sabia. Vem um porta-copo e ele também é em fuso de vidro. Nossa, tem uma superfície bem lisa. É bem bacana, diferente. Vamos tirar o mousepad aqui. E é isso. Tirei toda a bagunça que tava aqui na mesa. Deixei só o mousepad. Vamos ver como é que abre. Eu acho que deve ter... Ah, tá. Tem um lacrezinho aqui desse lado. Perfeito. Mousepad aqui na mesa. Ele tem uma película aqui. Vamos tá tirando ela. Cara, e olha só isso aqui. Que mousepad lindo. Esse roxo aqui, cara, tá sensacional. Não sei se dá pra perceber aí no vídeo, mas ele tem meio que um degradê. Ele muda a cor aqui. Aqui ele tá meio roxo, aqui ele tá meio azul claro, azul escuro, um esverdeado. Um perolado, sabe? Olha isso aqui, ó. É porque tem a luz aqui da Lightbar iluminando. Aí dá pra perceber. Cara, lindo, lindo, lindo. Vamos colocar o nosso mouse aqui. Caramba, velho. Desliza muito bem. Isso porque os feats do meu mouse estão bem ruins. Eu preciso trocar. Tô com os feats originais aqui. Já tem mais de dois anos. Preciso trocar os feats, mas já dá uma grande diferença no deslize. Fica muito mais suave. Gostei pra caramba. Enfim, vamos mudar o ângulo da câmera aqui agora. Vou tá posicionando o meu teclado aqui pra montar meio que um setupzinho. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui na mesa. E falar mais sobre o mousepad. Então é isso aí, pessoal. O mousepad tá aqui na mesa. Tá no setup. Vou falar um pouquinho mais sobre ele. Sobre o que eu gostei e o que eu não gostei. Porque eu já usei esse mousepad nas suas versões anteriores, né? Porque na verdade é o mesmo mousepad. Só muda a cor, né? Nessa nova cor roxa. Mas eu tinha recebido na cor preta e naquela versão de galáxia. Então assim, eu já consigo falar mais sobre o mousepad. E se eu recomendo ele pra vocês. Seguinte, isso aqui tem um usuário muito específico. Pra você que joga mais competitivamente. Que é um mousepad muito rápido, né? Super speed. Vai gostar disso aqui. Ele tem uma superfície muito lisa. É, como eu falei, tem composição de vidro. É muito legal. Cara, é muito satisfatório você tá utilizando ele. E eu, ao meu ver, eu gosto pra caramba. Eu não cheguei a usar muito. Porque eu ainda prefiro mousepads grandes, né? Que compõem toda aqui a mesa. Até porque o setup fica melhor pra mim. Só o fato de não ser um mousepad totalmente de vidro, né? Ser como um mousepad comum. É bem bacana isso aqui. Tem uma costura de excelente qualidade. Até porque tem que ser uma costura muito boa. Aqui a base emborrachada gruda muito bem na mesa. Então você pode ficar despreocupado que ele não vai ficar deslizando aí. Ou desfiar, né? Perder o tecido ali, nada do tipo. Um acabamento muito bom. Bem premium. Até porque é um mousepad caro, né? Então tem que ter a melhor qualidade possível. E é o seguinte. Uma coisa que eu acho bem contra, que eu não gosto. Por conta dessa superfície. É por conta das manchas. Ele gruda bastante sujeira. Eu acho que não tá aparecendo muito aí no vídeo, né? Tô vendo aqui pelo retorno. Mas aqui, ó. Acho que vocês já tão vendo que tá bem manchado. Mas na verdade, essa cor roxa aqui, ele não tá manchando muito. Não tá aparentando. Mas na cor preta, ele marca demais. Fica horrível. E o tempo todo eu tinha que tá pegando o pano, vindo aqui e tá limpando. E querendo ou não, isso aqui é chato. Mas não tem muito o que fazer, né? Você vai tá jogando. Você vai tá pra lá e pra cá. Ele vai criar mancha. Vai manchar. E outra coisa, um ponto que eu tinha que ressaltar, que eu tenho que ressaltar. Mas eu não passei por isso. Mas outras pessoas que comentaram no meu vídeo anterior desses mousepads, é que eles perdem o glide. Eles perdem a textura aqui no meio. Se você desliza demais, com o tempo, com dois, três meses, ele perde o deslize, né? Ele vai ficando mais opaco. Vai perdendo a composição do vidro. E ficando mais lento, né? Ficando mais áspera, digamos assim. Eu não sei se acontece isso com todo mundo. Se realmente com dois, três meses acontece isso. Mas é relatos que eu ouvi falar que acontece. Como eu disse, eu não usei muito tempo pra saber se realmente isso acontece. Mas é claro que eu também não poderia deixar estar mencionando isso pra vocês. Então, realmente, é um ponto negativo a ser mencionado. Mas, no mais, eu gostei bastante do mousepad. Ele fica bem planinho na mesa, né? Do jeito que você tira, ele fica bem retinho. Porque ele não vem dobrado, ele vem reto ali na caixa, né? Então, tirou, colocou e fica lindo. Então, tem que ficar se preocupando em desdobrar ele, que tá com curvas aparentes. Enfim, recomendo esse mousepad? Recomendo. O valor é meio alto. Mas, pra quem joga competitivamente, quer um mousepad rápido, vai gostar disso aqui. Eu, pelo menos, eu curto pra caramba. Eu só não uso porque, como eu falei, eu prefiro mousepads grandes, né? Na mesa. Eu não curto mousepads desse tamanho pra estar usando no meu dia a dia. Eu acho mais confortável ter um mousepad que pega toda a mesa aqui, a extensão do teclado. Enfim, eu prefiro dessa forma. E, é claro, levando em consideração os pontos negativos que eu falei. Que ele mancha. Mas, como eu falei, nessa cor roxa não tá apresentando muitas manchas. Então, tá até que tranquilo. E essa ênfase que eu dei de que ele perde a textura, né? O deslize que pode ocorrer. E, né? Eu falei, não aconteceu comigo, mas com outras pessoas. Isso também tem que ser considerado, né? Se vai valer a pena. Se você vai querer testar. Se você realmente vai querer comprar ele. Mas, de toda forma, o link tá na descrição. Clica aí, confere. Vê se tá na promoção. Vê se vale a pena a compra. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal pra tá ajudando. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo review. E a gente se vê no próximo vídeo.